Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. E eu já começo o vídeo pedindo para que você deixe aquele joinha, aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscreva no nosso canal para receber as notificações, porque a gente tem vídeos todos os dias aqui para você se entreter, para você se informar e ficar sabendo das coisas importantes que acontecem no mundo dos transportes e que transporte é vida em movimento. Hoje nós vamos falar sobre a Scania, que esse ano vai completar 65 anos de Brasil e em 2021 teve um ano com resultados bastante importantes e positivos e também tendo entre os 10 caminhões mais vendidos, 3 representantes nessa lista de bestsellers. A gente falou com o pessoal da Scania para a gente saber o que foi o ano de 2021 e o que eles esperam para 2022. Em 2021, na categoria dos pesados, a Scania emplacou 15.702 unidades, um crescimento de 81%, quase o dobro do volume de 2020. Houve um aumento de 4 pontos percentuais na participação de mercado do segmento de pesados. Com este volume, superamos as 40 mil unidades vendidas da nova geração, que continua um sucesso absoluto com até 20% de economia de combustível sobre a gama anterior, a famosa série PGR. Foi bom conversar com os executivos da Scania sobre os resultados do ano passado e a gente também quer saber quais são as oportunidades que o Brasil oferece para que em 2022 vocês também consigam superar e alcançar suas metas, hein? O Léo, o que eu vejo é o seguinte, e isso está no meu discurso no dia a dia, cada vez que eu tenho reunião com o pessoal da Suécia, eu estou tentando mostrar e explicar para eles que apesar de todos esses problemas no Brasil, o Brasil tem uma dinâmica própria. A economia parece que flutua, principalmente a economia de certos nichos de mercado, como por exemplo a agricultura, muitas vezes não se vêem tão impactadas como por exemplo a gente escuta na economia global. Então eu acho que isso é uma oportunidade para nós, é uma oportunidade para os nossos clientes, de que apesar de todos esses possíveis obstáculos, que a gente continue avançando. E eu vejo outra vez, em momentos como esse, onde a gente está sofrendo inflação, pode até soar como clichê, mas não tem solução melhor do que o Scania, porque a gente está falando em economia de combustível, a gente está falando em serviços conectados, e isso realmente, vocês viram com números, isso impacta muito no bot online, na última linha de resultado dos nossos clientes, e aí eu vejo uma grande oportunidade. Nós fizemos muito na Scania, a gente vem fazendo muito nisso há muitos anos, então a gente tem muita expertise nisso, mas o ponto bom é, ainda tem bastante coisa que a gente tem para fazer, e a gente vai continuar desenvolvendo muita coisa bacana nesse sentido. E a gente vai acompanhar aqui no nosso noticiário todos os dias, no transportabrasil.com.br, aqui no nosso canal da TV Transporta Brasil no YouTube, e também no Facebook. E você, que transporta o Brasil de verdade, compartilhe esse vídeo, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por terem assistido, não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever, e de acompanhar aqui a gente todos os dias, na TV Transporta Brasil. Até amanhã!